Terminou o prazo, mas a Apple ainda não saldou o pagamento dos 13 mil milhões de euros que devem impostos à Irlanda. No ano passado, a Comissão Europeia estimou que o gigante norte-americano recebeu benefícios fiscais ilegais durante 11 anos por parte de Dublin. Apesar do recurso, a fatura era a saldar até 3 de janeiro, mas a Comissária Europeia para a Concorrência compreende o atraso. É algo complicado de fazer porque é uma grande soma e é necessário ver como se vai pagar. Não é como uma conta-depósito onde se pode colocar 25 ou 30 milhões de euros ou algo do género. Portanto, compreendo que seja naturalmente complicado, que o assunto pode levar mais tempo a ser resolvido, para além do prazo. Apesar da decisão de Bruxelas, o gigante tecnológico vai reforçar as suas atividades na Irlanda, onde os impostos para as empresas são dos mais baixos da União Europeia. A partir de 5 de fevereiro, as operações do iTunes, Apple Music, App Store e iBook Store, que operam em mais de 100 países, serão transferidas para Cork. A divisão operava desde 2004, no Luxemburgo.